Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas à página do Ateliê Coração de Pana, eu sou a Day. Hoje nós tínhamos um encontro marcado para o nosso curso, né? Memórias de bebê aí, vamos fazer uma mantinha, uma naninha e um bate, não bate porta, né? Uma almofadinha que eu vou mostrar para vocês. Porém, muitas meninas querem fazer parte e a gente está com a promoção para participar desse curso e ter acesso ao plano de corte, né? Os moldes, tudo direitinho, basta você fazer uma compra de materiais no site no valor acima de R$150,00. Então, a gente combinou o seguinte, como é legal também, muitas meninas querem ter o plano de corte e os moldes para fazer junto, né? Então, a gente vai fazer a aula na próxima semana, na terça-feira da semana que vem, tá? Então, a gente também vai estender a promoção até quarta-feira. Então, até quarta-feira, você que ainda não conseguiu, não vai acabar hoje, calma, vocês podem fazer a comprinha de vocês, sossegadas até a quarta-feira e aí nós faremos a aula na próxima semana, na terça-feira. Então, dá tempo de todo mundo conseguir comprar, dá tempo também de vocês receberem um molde, o plano de corte no sábado e na terça-feira vocês fazem a aula comigo. O que vocês vão precisar de materiais, meninas? Vocês vão precisar de tricoline. Essa tricoline que eu estou usando aqui é do Bosque, né? Coleção Bosque do Coração de Pano. Então, vocês vão precisar de tricoline. Vão precisar desse tecido aqui, ó. Esse aqui é o Bubble, né? É um tipo de um plush, só que ele tem essas bolinhas em relevo aqui, tá? Então, vocês vão precisar do Bubble, tricoline. Essa aqui é do Bosque, mas vocês podem fazer, né? Na tricoline que vocês quiserem. Vamos precisar de uma outra tricoline. Aqui, estou fazendo um composê para fazer a almofadinha, elástico para fazer a naninha. Esse modelo de naninha. A gente precisa, novamente, do Bubble e tricoline e Microsoft. Microsoft caramelo, tá? E aqui, no caso, essa golinha aqui eu fiz no plush, tá? Fuxo e é isso de material que vocês vão precisar. Tem o kit da manta e o kit da naninha lá no site para vocês. Coraçãodepano.com.br E o e-mail com essas medidas serão enviados no sábado para todo mundo que comprar até a quarta-feira. Compras acima de 150. É isso. Aí, no sábado, gente, vocês vão receber modelagem, plano de corte, né? Toda a postila para vocês fazerem essas três peças, tá bom? Então, vai no e-mail de vocês que está cadastrado no site conforme vocês fazem a comprinha de vocês, tá bom? Ó, beijinhos para vocês e eu espero, então, vocês nesse curso Memórias de Bebê. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.